E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Walter da distribuidora Planalto, sim é ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país do amor, no país do Pix do Amor! É o seguinte, hoje é sexta-feira, né? Tem o jogo da seleção e com isso as pessoas vão parar de trabalhar mais cedo para assistir a seleção brasileira jogar, certo? Certo! Só que o que acontece? O jogo começa às quatro da tarde e aqui na minha cidade, não sei nada de vocês, o pessoal vai parar meio-dia, olha só que merda! O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Coringa agora, tá? Agora são nove horas e dois minutos, vou lá no meu Coringa e vou vender as paçoquinhas e bombom lá, tá? Só que tem algumas coisinhas que eu quero falar antes, mas quando chegar lá, chegando lá eu explico para vocês, tá bom? Porque... Porque não dá para falar e gravar ao mesmo tempo, né? Eu vou tomar uma multa se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, é o seguinte, chegando lá eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje, vou vender lá, porque lá o fluxo de gente é maior, chegando e saindo gente toda hora. E nas lojas, as pessoas estão tão empolgadas com o jogo, que não querem saber de nada, só querem saber de ir embora, entende? O cara não bebe água, não come, não faz porra nenhuma, quer ir embora, quer ir embora ver o joguinho da seleção, certo? Então, eu vou para o meu Coringa e vou tentar vender lá essa hora, né? Essa manhã. São nove horas, provavelmente vou chegar lá umas nove e vinte, vou começar umas nove e vinte e cinco, nove e meia e vamos até meio dia vendendo lá, tá? E é isso, beleza? Deixa eu gravar a viagem, se você quer a minha viagem, se você quer o meu caminho, tá vendo aí como é que é? É isso aí, agorinha a gente se fala então, fechou? Valeu, falou e até mais. Aí galera, chegando no meu Coringa, né? Meu Coringa é esse aqui, ó, dá para ver aí? Ó, terminal aí, tá vendo? Esse é o meu Coringa. E é isso. Vamos ver aqui o que vai virar. Isso aí, vamos ganhar dinheiro. Chegando agora, ó, esse é o meu Coringa. Aí, vamos, vai que é o esquema aí, ó. Vamos lá, senhor. O pessoal acha uma vaga aqui. Geralmente eu ponho meu carro aqui, ó. Porra, velho, como é que o cara coloca o carro aqui? Mas é um animal mesmo, hein? Puxa, velho, vou colocar aqui, velho. Vamos ver. Parar aqui mesmo. Pronto. É isso aí. Então galera, o negócio é o seguinte. Já ajeitei minha cestinha da Chapeuzinho Vermelho, minhas paçoquinhas e tal. O que que é a ideia agora, tá? Deixa eu só, assim, para vocês entenderem. Qual que é a ideia agora? É, assim, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que com 30 reais, você faz um salário de 2 mil por mês. Concorda comigo? Com 30 reais apenas de investimento. Aí, com esses mesmos 30, você vai fazendo essa jogada. Compra, revende, pega 100 de lucro, retira os 30, compra mais, revende e assim você vai fazendo, ok? Isso só vendendo paçoquinha com amendoim, fechou? Aí você vai e me fala assim, não, 2 mil tá muito pouco, eu quero ganhar 3 mil por mês. Beleza. Então é o seguinte, para você ganhar 3 mil por mês, além dessa paçoquinha, o esquema é você comprar esse pacote de ouro branco. Mas por que ouro branco? Por que não sonho de valsa? Cara, vou ser sincero, não sei. Eu sei que as pessoas têm a opção de querer mais o ouro branco. Ele é tão gostoso que por si só se vende sozinho, entendeu? Olha só, aqui na minha cidade, o ouro branco custa 40 reais. 40 reais e 99 centavos, tá? Então é o seguinte, tudo isso aqui, 26 kits de paçoquinha com mais 50 bombons, eu gastei 70 reais. Esse 70 reais vai me dar um lucro de 150 reais livre. 150 reais livre. Fazendo 150 reais livre por dia, de segunda a sexta, eu pego um salário de 3 mil reais. Entendeu? Ou você quer que eu desenhe? Olha só. O bombom ouro. Aí você me pergunta, porra, Walter, então por que você não gastou menos? Por exemplo, você gasta 60 reais, né? Que no caso vai dobrar o seu kit de paçoquinha e você vai ter um lucro livre de 200. Porque é o seguinte, a gente tá aqui pra otimizar o tempo, concorda? Esses bombons aqui, eles vendem muito rápido. É tipo assim, é muito rápido. Eu vendo 1 por 2 e 3 por 5. E vende muito rápido, entendeu? Por isso que eu optei por pegar ouro branco. Porque é o seguinte, como o pessoal para meio dia, então hoje vai ter que ser um pouco mais acelerado. Mas no dia a dia, se você quer fazer 150 reais livre, compra uma caixinha dessa moreninha aqui que custa 20 reais. Compra 15 amendoim desse, que custa 9 e pouco, 10 reais, arredondando, dá 15. Você consegue fazer 26 kits. 26 kits te rende 100 reais. Você faz em... Olha, no meu último vídeo eu fiz em 50 minutos, mas você pode gastar 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora, não sei. Tudo bem? Você vai gastar 30 reais pra ter 100 reais livre. Aí o que acontece? Você gasta mais 40, 40 e poucos reais pra ter mais 50. Ou seja, 150 reais nesse aqui. 150 reais livre. Esse aqui você vende muito rápido, porque por si só, ele vende sozinho. E você dá mais opção. Às vezes a pessoa não quer paçoquinha, não quer amendoim, mas ele quer o bombom. E todo mundo come bombom. Todo mundo come bombom. Entendeu? Entendeu? É isso. Entendeu como é que funciona o negócio, cara? A ideia é essa. É você levantar essa bunda gorda da cadeira e trabalhar. Você quer ganhar dinheiro? A opção tá aqui, ó. Ai, não quero vender bombom, não. Nem paçoquinha. Beleza. Então, pula esse vídeo. Vai ver outras coisas. Vai ver Felipe Neto, tá? Vai ver os vídeos do... De outras pessoas aí. Olha, eu tô aqui, ó. No terminal. Por que que eu escolhi o terminal hoje? Como eu disse. Hoje é Copa do Mundo, né? Jogo de Copa. Jogo de Copa. Então, o pessoal é tudo fissurado em Copa, certo? E o que acontece? Eles não querem saber de nada. Só querem ir embora e ver a porra do jogo que começa quatro. Olha só. O jogo começa às quatro. E Goiânia vai parar meio dia. As lojas vão parar meio dia. Que merda, não é? E olha só. Tô a caráter, inclusive. Tô com o meu uniforme da seleção. Aí você pergunta. Porra, Volta. Você é muito irônico, hein, cara? Você falou que ele não ia comprar, que caça 300 reais? Pois é, mano. Deixa eu te falar um negócio. Essa camisa aqui, ó. Eu ganhei essa camisa aqui. Sabe quanto custou essa camisa aqui? 12 reais. 12 reais. Quem comprou foi o meu pai. Meu pai comprou um pra ele e comprou um pra mim, tadinho. Meu pai é um senhor já de 72 anos de idade. Falei, vou usá-lo, né? E vou ver o jogo com o meu pai. Mas é o seguinte. Olha só. 12 reais. Tá achando que eu vou pagar 300 reais numa porra de uniforme só pra ostentar nas redes sociais que eu tenho uma camisa da seleção brasileira e que sou patriota? É claro que não, né, meu amiguinho? É claro que não. Faço isso pelo meu pai. Somente isso, tá? 12 reais. Se não fosse isso, eu nem tava usando. Quero que se foda a seleção. Não pra que a seleção perca esse jogo e cabe com essa putaria toda, tá? Vão brigar, vamos fazer... Vão parar o Brasil pra motivos sérios, tá? Pra coisas relevantes pro Brasil, né? O aumento de impostos, cadê a reforma tributária, né? Cadê o aumento da gasolina, o pessoal não fala nada. E aí? Vamos se juntar pra isso aí, entendeu? Tá, vamos lá. Seguinte. Só recapitulando, tá bom? Pro vídeo não ficar longo. Já tá dando 5 minutos. Eu vou fazer 150 reais hoje, livre. Aqui dentro, até meio-dia. São 9 horas. Espero que até meio-dia eu consiga, né? Vai saber. Eu não sei como é que tá o movimento aí. Por conta do jogo, entendeu? Nunca vendi em época de jogo. Eu vendi uma vez e vi que era extremamente ruim, tá? Não vou dizer que é bom. É ruim, tá? E é isso. 150. Agora, você quer ter um salário de 3 mil reais por mês? Eu quero ter um salário de 3 mil reais por mês. Ok. Você vai ter que arrumar 70 reais. Pega emprestado com alguém, com parente, com a namorada, com a amante. Enfim, com qualquer pessoa. 70 reais, certo? E invista 70 reais nessas mercadorias. Uma caixinha de paçoquinha, certo? 15 amendoizinhos e um pacote de ouro branco. Você vai vender esses 3 itens em 2 horas, no máximo. 2 horas e meia, no máximo. 150 reais livre no seu bolso por dia, tá? Fazendo 3 mil de salário por mês. 4 semanas, tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Quem quer, vai pra cima. Quem não quer, arruma desculpa e fica chorando, não é? É isso aí. Vambora trabalhar, beleza? Valeu, falou e até mais. A cestinha da Chapeuzinho Vermelho já está aqui. O terminal tá aqui. Tem uma galerinha até interessante aí dentro. Tem um pessoalzinho aí. Vou ofertar pra todo mundo. Lembrando que todo mundo é um comprador em potencial, tá? Os guardinhas não estão aí pra encher o saco. Então vamos lá. Então vamos lá. Nossa, Valter, você tá de mochila. Por quê? Porque é o seguinte, aqui não cabe tudo. Não cabe os bombons e amendoim em tudo. O que eu fiz? Coloquei alguns na mochila pra não ter que precisar voltar pro casa. Carro, entendeu? Aí daqui mesmo já repõe e mete macho. Sacou? Aí, olha só o motor inteiro. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E aí, meu irmão, tudo bem? Já falei com você hoje, amado? Não, ainda não. Não, é o seguinte, cara. Olha só. Eu e minha noiva, a gente tá querendo casar. E a gente tá vendendo esses produtos aqui pra poder pagar nosso casamento, certo? Aí o que que acontece? Eu vendo essa amendoim aqui a 5 reais e os bombons é 1 por 2, 3 por 5, tá bom? Só que é o seguinte, se você não quiser levar, eu vendo pra você na base da confiança, porque a gente trabalha na confiança, certo? Então, eu te passo o número do Pix, aí quando você chegar na sua casa, você faz o Pix, entendeu? O que que você acha? Eu não tenho 2 reais aqui, mas eu posso te ajudar com 1, certo? Não, cara. Você faz o seguinte, você leva pra sua casa, toma aqui, leva pra sua casa, você chega lá na sua casa e você faz o Pix pra mim, é o Pix da confiança. O que que você acha, hein? Eu tenho o Pix aqui, eu tenho internet, mas eu não tenho dinheiro no Pix. Não tem? Não tem. Ah, que legal. Então, tudo beleza. Obrigado, hein? Você quer... Eu posso te dar 1 reais? Ah, não, cara, não precisa não, eu quero que você compre, certo? Não, eu não tenho 2 reais, nem 5. Não, tá beleza. Valeu demais, mano. Você quer 2 bombons? 4x2 só, pode ser? É, e... Obrigado, viu, meu amigo? Só com a minha mulher. Valeu, valeu. Deve ter ou crédito? Crédito. Crédito? Ó, pra próxima aí. 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 Aí, galera. Não aprovado, mentira, não aprovado. Obrigado, hein, cara? Valeu demais. Amendoim com paçoquinha, né? Muito bom. Deixa lá o se come. É. Se come... Isso aí. Aí, minha irmã. Obrigado, viu? Valeu. Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é 5? 5 e 5. Isso aqui é 5. E o bombom é 1 por 2, 3 por 5, tá? Passo Pix, cartão. Aí. Olha o troca aqui. Obrigado, viu? Valeu. Você quer 6 por 10? É. Pera aí. Você quer um bombom? Aqui. Olha. Aí sim, 20. Pera aí. Seu ônibus tá vindo, não, né? Acho que não, eu ia olhar, mas... Depto ou crédito? Crédito. Crédito. Pode bater. Assim é? Aham. Aí. É, vou passar mais 10. Pera aí. Pode aproximar. Desculpa, eu passei só 10, é 20. Mas obrigado, tá? Obrigada, eu. Aí, agora foi. Obrigadão, tá? Obrigada. Valeu. Você quer só um bombom? É. Pode pegar. Que bom, né? Vende pra você e já vende pra ela também. É. Pega 2, bombom. Aí. Obrigado, pode pegar. Esse aqui foi de 5 que você falou? Sim, mas eu faço por 4. Você quer ficar com ele por 4? Pode pegar. Pode pegar. Esse aqui, né? Aham, pode pegar. Obrigado, hein, valeu. Você quer o quê? Paçoquinha, amendoim, bombom? Um bombom. Três bombons? Aqui, ó. Obrigado, hein? É o CPF, tá? Ok. Pode fazer. 0, 0, 7. 4, 3, 1. Volta? Sim, é ele mesmo. 5 reais. Aham, 5 reais. Isso aí, chegou. Obrigado, viu, meu amigo? Valeu demais. Você quer paçoquinha? Aqui, ó. Ah, você vai gostar, é muito bom. Tá. Só carregar aqui. Crédito ou débito? Dédito. Crédito? Dédito. Débito? Aham. Pode ser, pode passar aí. Aí. Passou. Muito obrigado, viu? Obrigado. Crédito ou débito? Dédito. Pede, tá bom. Pode aproximar. Não tem aproximação. Não? Pode inserir aqui, então. Isso. Passou. Muito obrigado, viu? Valeu demais. O Pixel CPF, tá? Isso aí. Três bombons e o pacotinho de paçoquinha. Dá 10 reais, tá? O CPF, tá? Posso falar? Zero, zero, sete. Quatro, três, um. Deu aí? Não chegou, não. Ah, chegou. Obrigado, viu? Valeu. Aí, obrigado, hein? Isso aqui é o cinco reais. Você quer dois? Você quer dois? Ah, aí sim, pô. Obrigado, hein? Valeu. 801. Cinco reais. Isso, ele mesmo. Aí, deu. Aí, deu. Obrigado, viu? 4, 3, 3, 1, 8, 0, 1. Sim, é ele mesmo. Cinco reais. Isso aí. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado, valeu. Deu? Isso aí, deu mesmo. Obrigado, viu? Valeu demais. Aí, galera. Meta batida com sucesso, ó. Aí, ó. Prontinho. Última galera a comprar foi isso aqui, ó. É aí, ó. Ainda tive que tocar um violão pra eles. É, tá aí, ó. A prova tá aqui, né? Fora os piques. Vamos pular pro carro e vamos ver de qual que é. Então, galera. Acabei de vender tudo. Saí do ali e terminar agora. Agora são 11h38. Aqui. 11h38, né? Tá pra ver aí. Beleza. 11h38. Fiquei em torno de duas horas. Até que foi rápido, né? Duas horas. 150 reais limpo no meu bolso, tá? Eu que tô com dinheiro aqui, eu não contei ainda. Não mostrei, ó. Tem muita nota miúda, na verdade, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou dar uma organizada. É o seguinte. Como o carro que ficou no sol, aqui tá um calor do satanás, entendeu? Do satanás. Então, eu vou parar numa sombra agora. Vou sair com o carro, vou ver se eu paro numa sombra. Aí eu faço um resumo e a gente troca uma ideia, fechou? Então, vamos lá. E aí, galera. Beleza? Tive que parar na sombra aqui. E o tempo tá fechando mesmo, hein? O negócio é o seguinte, ó. Vou mostrar os ganhos que eu fiz agora pela manhã, certo? Olha só. Eu tenho 60 reais aqui em dinheiro. 10, 20, 30, 40. E um monte de nota de 2, que dá 20 reais também. 22 reais, na verdade, né? Enfim, 60 reais tem aqui. 62 reais. E no Pix, com o cartão, passei Pix e cartão, deu 170 reais. Vou mostrar o print aí. Então, é o seguinte. Você percebe que dá dinheiro. Concorda comigo? Dá dinheiro. E olha só. Percebe uma coisa. Você só consegue as coisas se você quer. Se você quer. Se você não quer, tudo bem. Mas se você quer, esse é um caminho. Se você quer dinheiro e tá vendo que as coisas são difíceis, não tá conseguindo emprego, manda currículo e ninguém te chama, velho. Esse é o caminho. Olha só, cara. 150 reais limpo no meu bolso em duas horas, mano. Em duas horas. Se eu fizer essa pegada todo dia, de segunda a sexta, em quatro semanas, eu vou ter um salário de 3 mil reais. Ou seja, vamos resumir aqui. Eu tenho uma nota de 50 aqui, eu acho. Pera aí. Só pra desenhar. Porque tem gente que é só desenhando, né? Olha só. Só pra desenhar. 50, 60, 70. Certo? Veja só. 70... Tem uma porra de um som ali rolando. 70 reais. 70 reais. Com 70 reais. Se você conseguir 70 reais, 70 reais, você consegue um salário limpo por mês de 3 mil reais. Entendeu? Essa é a matemática. Você vai pegar 70 reais emprestado, vai fazer algum bico, vai fazer qualquer coisa que seja. 70 reais. Pegue esses 70 reais. Compre uma caixa de paçoquinha fechado. Tem a minha vazia aqui. Compre uma caixa de paçoquinha que é 20 reais. Compre 15 amendoins que custa 10 reais. E um pacote de ouro branco. E um pacote de ouro branco que custa 40. Você vai gastar 70 reais. Com esses 70 reais, em duas horas, você faz 150 livros no seu bolso. Aliás, você faz mais. Só que é claro, você vai retirar os 70 reais pra poder comprar no outro dia. Ou seja, você só vai ter que correr atrás uma única vez de 70 reais. Depois, você simplesmente vai só retirando do seu faturamento e comprando. É essa a jogada. Entendeu? Então, não fica aí. As coisas não dão certo pra mim. Nada dá certo pra mim. Eu mando currículo e ninguém me chama. Meus amigos não me ajudam. Minha família não quer saber de mim. É isso mesmo, cara. Eu tô aqui pra te lembrar uma coisa. Ninguém vai te ajudar, meu velho. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Quem tá no carro aqui agora comigo? Tem alguém aqui no carro? Tem alguém aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Olha só. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Você viu alguém dentro desse carro? Você viu alguém dentro desse carro? Não, né? Sabe por que não tem ninguém dentro desse carro? Porque ninguém vai me ajudar a ganhar, a vencer na vida, velho. Perceba, não tem ninguém nesse carro porque a sua jornada pra prosperidade é solitária, velho. Eu tô aqui sozinho no carro, lutando em lugar, em setor, em setor, em terminal, em bairros diferentes. Sozinho, sozinho. Não tem ninguém aqui pra pegar na minha mãozinha e falar Vamos comigo, meu amor. Vamos comigo. Eu vou te levar pro melhor lugar do mundo pra você ganhar dinheiro junto com você. Nós vamos vencer juntos. Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Eu tô sozinho aqui. É solitário. É claro, eu tenho a minha esposa. Eu sou casada. Minha esposa trabalha. Minha esposa tem o trabalho dela. Tem um trampo dela. Certo? Graças a Deus ela vive bem também. Ela tem o salário dela. Tá ótimo. E eu tô fazendo os meus corres. Mas eu tô querendo te dizer, pessoas de fora, parentes, amigos, vizinhos, entendeu? Esses pessoal não vai te ajudar. Eles não estão nem aí. Sabe por quê? Porque eles te odeiam de verdade, velho. Eles te odeiam de verdade. Então é o seguinte. Você decide. Você decide. Você quer ficar parado no tempo, esperando que caia alguma coisa do céu pra você. Ou que alguém vai lá no portão da sua casa, bate no portão. Ó, toma aqui, ó. Um emprego pra você. Me dá a sua carteira que eu vou assinar um emprego pra você. Você tá esperando isso? Tá achando que alguém vai bater no seu portão? Ó, toma aqui 10 mil reais aqui pra você abrir um negócio pra você. Você tá esperando isso? Pois é, cara. Isso nunca vai acontecer. Só vai depender de você. Lembre, a sua atitude... É bem clichê, né? Mas a sua atitude é o que define a sua altitude. É a sua atitude. É a sua atitude. E sem frasezinhas motivacionais. Olha, hoje eu sou um vencedor. Foda-se frases motivacionais. Fodam-se palavras bonitinhas. O negócio é na raça. O negócio é papo reto. O negócio é ir pra cima. O negócio é suar. O negócio é passar perrengue. Pra você dar valor no dinheiro e dar valor nas suas conquistas. Isso é o barato. Não tem mundinho de felicidade. Não tem mundinho de alegria, paz e amor. País das... Alice no País das Maravilhas. Isso não existe aqui. Aqui é a selva. Welcome to the jungle, motherfucker. Aqui é a selva, tá ligado? É a selva. Ninguém vai dar tapinha nas suas costas. Vai lá que eu confio em você. Eu acredito em você. Manda esse apovo que fala isso pra você. E a puta que o pariu. Por quê? Só depende de você. Cara, só depende de você, mano. Olha só. Você consegue um salário de 3 mil reais. Fazendo o que eu acabei de falar pra você, cara. Não é difícil. Você vende. Você pode ser a pessoa mais vergonhosa do mundo. Que você sim, ainda assim, vai conseguir vender. Se você for vender nas suas primeiras abordagens, você vai ficar cismado. Vai ficar chateado porque vai ser bem muito, não. Mas passa, velho. Não tem nada fácil na vida, não. Você tá achando o quê? Que tudo é fácil, tudo são flores? Não existe nada fácil, mano. Moço, o trem é pauleira. É muito não. É muito cara fechada. É muito povo ignorante. Mas foda-se, velho. Você consegue sobressair disso tudo. Isso tudo vai ser café pequeno pra você com o tempo. Lembrando de novo. Não é pra fazer carreira. É pra você sair do perrengue e conquistar as suas coisas. Entendeu? Abrir o seu negócio. Pagar suas dívidas. Sair do vermelho. Equilibrar suas contas. E entrar janeiro com as contas equilibradas. Se você fizer isso em um mês, no mínimo, 3 mil reais você vai ter no final do ano. E não vai gastar tudo em churrasco, tá? Vai investir o dinheiro. Deixa de ser animal. Tudo bem? E sem pix do amor, tá? Ai, Valter, você fala demais no pix do amor. Pois é. Mas porque tem gente que é burro demais, velho. Vender fiado pra cara que você nem conhece. Ah, puta que me pariu, né? Então é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta. Ihu! Eu vou te fazer uma pergunta. Você tá pronto pra vencer na vida? Ou você quer esperar as coisas caírem do céu pra você? Responde aí. Você sabe a resposta. É, motherfucker. Você sabe a resposta. Vai pra cima. Que o seu futuro é a sua prosperidade, meu velho. Só depende de você, meu caro. Só de você e de mais ninguém. E se tiver críticas pra cima de você, mandem a puta que o pariu. Fechou? Mais um dia no país da putaria. Valeu, falou até mais. Aqui é o Valter da Distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Cara, como é que vocês estão? O país da putaria! Hehe!